Meu nome é Dano Chen e estou me preparando para competir nos Jogos Olímpicos da Juventude em Nandir. Queria agradecer a minha família por ter me dado o suporte e o apoio geral. Queria agradecer a Conferência Brasileira de Consumo e Ventura, seus diretores e seus atletas, para ser parte dessa equipe e poder representar o nosso país. Se inscreva no canal.